Fiscais da Prefeitura de Governador Valadares e policiais militares realizaram uma ação integrada em pontos da área central da cidade, né? O objetivo foi fiscalizar um possível descumprimento relacionado ao Código de Postura do município. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia, que ela tem detalhes do que se trata aí, hein, Alessandra? Bom dia pra você, a informação. Nico, bom dia a você, bom dia a todos. Nico, de acordo com as informações do município, essa operação que contou com o apoio da Polícia Militar, teve como foco alguns pontos aqui de Governador Valadares, como a Praça da Estação e também a Rua Eusebinho Cabral, entre outros locais aqui, que são pontos conhecidos pela aglomeração de moradores de rua e também de pessoas usuárias de drogas. Além desses pontos, tiveram também outros aí também em vários locais da cidade que foram, que receberam essa ação. O acúmulo de sujeira, lixos, dejetos humanos foram limpos conforme a Prefeitura em cumprimento ao Código de Postura do município. A situação ainda, de acordo com a instituição, vinha gerando alguns transtornos e colocando a população em risco. Nico, é com você. É, obrigado pela informação. E, Alessandro, a gente acompanhou algumas imagens aí, né? É, isso é um assunto polêmico, né? Porque o Ministério Público também precisa atuar nesse sentido, né? A gente sabe que a população, a situação de rua aqui em Valadares, tem crescido, né? Consideravelmente, né? Consideravelmente, né? É, mas são seres humanos, né? A gente não tá aqui também pra... Só que, na Praça da Estação ali, você reparou? Você que tá acompanhando o Balanço Geral em casa, Praça da Estação, a gente praticamente não consegue passar pelo centro dela ali, né? Não tem como, é... Não é um lugar pra habitação, né? Essas pessoas têm que ser direcionadas pra... Pra outras realidades, né? E esse trecho, especificamente, aí, Deus abenha a Cabral, né? Há uma região ali que tem comércio, inclusive, próximo ao mercado. Já, já aconteceu notícia de crimes que se passou ali, né? Crime que se passou ali naquela região. Em razão de conflito entre essas pessoas, né? E a operação tá aí pra colocar em ordem, né? Se existe um Código de Postura que rege essa situação, nada mais razoável do que atuar nesse sentido, né? Mas também é preciso aí, né? Que o Judiciário, que haja um consenso no sentido de as instituições recepcionarem essas pessoas, né? Ou tentar localizar as familiares, né? Eu sei que Praça da Estação, Praça Serra Lima e outros pontos aqui, igual esse, Deus abenha a Cabral. É cruel, tá? São pontos cruéis, né? Obrigado, Alessandro.